Bem-vindos ao Vodog Nerd! Vamos conferir agora os principais games que vão ser lançados no mês de julho. Fica ligado aí! Bom, e no dia 10 de julho vai ser lançado o MXGP Pro para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse game, desenvolvido pela Milestone e distribuído pela Square Enix, é para quem curte corrida de moto off-road, o motocross. Olha, pelo que deu para ver, vai dar para ajustar tudo na moto, mexendo a suspensão, nos freios e na aceleração. Tem os modos de treino, de carreira, para criar um piloto personalizado, assinar contrato com patrocinadores. Enfim, é um prato cheio para quem curte simulador de corrida. Bom, e no dia 13 de julho tem o lançamento do Captain Toad, Treasure Tracker, para Nintendo Switch e 3DS. E esse game é uma atualização do jogo lançado para o Wii U, só que essa versão vai ter umas fases exclusivas do jogo Super Mario Odyssey. E na versão para Switch vai dar para jogar de dois. Um jogador usando um Joy-Con para controlar o Toad, e o outro vai poder controlar algumas habilidades da fase, né? Então eu estou curioso para ver como é que vai ser. E no mesmo dia 13 vai ter o lançamento do Earthfall para PS4, Xbox One e PC. E esse game é desenvolvido pela Hollowspark e tem uma pegada bem parecida com o Left 4 Dead. E aqui a gente vai participar de um grupo de sobreviventes lutando no mundo destruído pelos alienígenas. Ah, o jogo já está em acesso antecipado pela Steam, mas o lançamento oficial vai ser agora no mês de julho. E também no dia 13 tem um lançamento que está bem aguardado, que é o do Octopath Traveler para o Nintendo Switch. E esse é um RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. E é naquele estilo 2D HD, com os personagens e os objetos no estilo 16-bits e alguns efeitos em alta definição. Olha, eu curto muito esse estilo de jogo, eu curto os RPGs da Square, então eu estou ansioso para conferir esse game. E ele tem oito personagens jogáveis, cada um com uma jornada diferente e os combates são por turnos. Bem naquele estilo JRPG clássico. Olha, eu acho que quem curte esse estilo de jogo não pode deixar de conferir esse aqui. E no dia 24 de julho vai sair o The Banner Saga 3, que vai sair para Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4. E o jogo foi desenvolvido pela Stoic, publicado pela Versus Evil, e deve encerrar a história da franquia. Olha, o game vai oferecer escolhas para o jogador tomar, e tem aquele sistema de combate com uma pegada mais de estratégia. E no mesmo dia eles vão lançar uma coletânea com os três jogos da série, então vale a pena dar uma conferida. E no mesmo dia o lançamento do No Man's Sky para o Xbox One. E esse jogo era exclusivo para a Play 4. E olha, ele sofreu uma enxurrada de críticas na época do lançamento, principalmente porque os desenvolvedores não entregaram boa parte dos conteúdos que eles prometeram. Os jogadores descobriram, por exemplo, que o tal do multiplayer não existia, ou pelo menos não em tempo real. O pior é que eu curti bastante esse jogo, eu achei ele com uma proposta e uma ambientação bem interessantes, mas eu sei que tem gente que não curtiu. Enfim, acho que vale a experiência agora no Xbox One, principalmente porque os desenvolvedores adicionaram conteúdos novos desde o lançamento. E no mesmo dia tem o lançamento do Mega Man X Legacy Collection 1 e 2. E essa coletânea vai sair para PC, Xbox One, Play 4 e Switch. Essa aqui também é para a turma que curte os jogos mais retrô. A primeira coletânea vai ter os Mega Man X do 1 ao 4 e a segunda do 5 ao 8. Os games também vão ter galeria de ilustrações, músicas, modos novos de desafio. Essa é uma oportunidade para quem é fã de Mega Man de curtir os jogos e ao mesmo tempo meio que entrar no clima para o lançamento do Mega Man 11 em outubro. Então fica aqui a dica. Bom, pessoal, esses são os nossos destaques do mês de julho. Caso algum jogo não tenha entrado nessa lista ou vocês queiram comentar esses jogos, deixe um comentário aqui embaixo, dá um joinha aqui no vídeo para dar uma força para o canal e não deixa de se inscrever aqui no Budog Nerd. E até a próxima!